Próximo show do Em Pé na Rede, quinta-feira agora em Santo André, no Hilários ABC. E tem meu show solo em São Paulo, sexta-feira. E sábado eu vou estar com meu show solo em Sorocaba. Os ingressos você encontra em empenarrede.com.br. E pra assistir meus solos, o link tá lá na bio do meu Instagram. Valeu! Era... foi a época que eu mais me masturbava. Eixi! Opa! Denúncia. Pra... Eu sou o Vitor Camilho. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Osmar Campos, nós somos o Em Pé na Rede. Estamos aqui com o nosso quadro Zero Conclusões. E depois nos debatemos os assuntos mais relevantes do momento agora pra você. Tudo certo e nada a resolver. Isso aí. Falamos aí sobre a vida depois dos 30. Vamos falar da nossa idade, o que a gente tá sofrendo. O que que melhorou. Não sei se tem coisa que melhorou. Existe vida depois dos 30? Isso aí. Acompanha. Existe vida após o amor. Acho legal a gente começar esse vídeo falando a nossa idade. Perfeito. Tá achando legal? Acho muito bom. Pra ter de ter o parâmetro aqui, pra ganhar like. Às vezes a galera olha pro meu rostinho. Perca o quê? 22. Entendi. Agora tu com o cabelinho novo, 15. Boa, né? Isso é uma impressão muito boa. Isso é uma impressão muito boa. A gente quer parecer mais novo. Certo? Agora. Agora. Lá na frente, é melhor a gente parecer mais velho. Por quê? Eita. Porque imagina. Fala. Tá com 50. Vamos lá. Tá com 50. As pessoas acham, e aí as pessoas acham, nossa, é maneiro tu parecer 85. Agora com 50 anos. Começa a sair sem protetor solar. Era pra parecer uma pessoa mais sábia, é isso? Porque se até os 50 anos, meu irmão, as pessoas não te respeitam, eu vou te dar. Eu quero te dar uma notícia. Você não se viu. 50 anos, não. Agora vai. Agora sou um ancião, um seis. Fala a tua idade, qual é a tua idade? Eu sou Osmar Camp, viu? Eu tenho 36 anos desde fevereiro. 36 anos de fevereiro de... As pessoas podem ter assistido daqui a um ano. Ah, não. Não, meu irmão. Eu só acho que vai ficar pra cena. É isso aí, meu irmão. Clique, sua interesse. Não para, não para. O YouTube vai estar ali, ó. Eu tô com 34 anos, e eu só lembro porque eu faço a relação com o ano do... Que tu nasceu, tu faz a conta. Não. É, lógico que tu acredita. Eu faço a conta e me dá certinho. Me dá... Como eu nasci nos anos 90, então 91 é um ano, 92 é dois anos. Então sempre... Qual é o ano de 2024? É 34. Entendi. Ah, eu tô com 36. Vou fazer 37 de dezembro. Dito isso. Dito isso. Já somos trintões experientes. Trintões experientes. Já. Tomou um tempo já nessa lista. É, porque apesar de eu ser o 30 mais novo, eu já sou pai. Sim. Então, né... Então, na verdade, o Rominho tem um... Você é 42. Eu sou um Swift trintão. Swift... O que é Swift? Swift é que comprava... Achei que comprava carne no mercado, o Swift. Eu sou um Swift trintão. Inclusive, é um excelente lugar pra comprar carne. Eu gosto. Se quiser patrocinar... Inclusive, se você é um pequeno, médio... Empresário. Empresário, quer patrocinar aqui o nosso conteúdo, né? A gente pode falar das promoções e tudo isso aqui. Patrocínio agora. Inclusive, tá saindo plataforma nova aí. Não! Logo que tá chegando. Às vezes, é o que você tem da conta de luxo. Já é o suficiente para você mudar de vida. Juntando o cassino com a igreja. É o... Bete na rede! Vamos começar. Pé na Bete? Pé na Bete. Pé na Bete. Pé na Bete. Pé na Bete. Uma das principais questões que a gente tem agora, quando a gente ultrapassa uma certa idade, é sempre a comparação com outras pessoas de outras idades, né? Quando eu tinha 20 anos e eu via alguém com 28 muito bem sucedido, eu não ficava mal. Porque eu pensava, o cara tem 28, o cara viveu 8 anos a mais de mim. É, muito mais. Então, até os 28 eu chego lá. Eu hoje com 36, eu vejo alguém com 28 muito bem sucedido, eu penso, putz, eu tô bem atado com essa pessoa aí. Eu não vou chegar lá nunca. Caraca, é verdade. Porque agora, por exemplo, todos os jogadores de futebol da atualidade são mais novos que a gente. Jogadores de futebol me pegam muito. Me pegam muito. Inclusive, cara, eu quero aproveitar o momento para declarar aqui a minha aposentadoria da seleção. Acho que chegou a hora. Ah, não deu mais. É, 36 anos, se aposentar da seleção. Thiago Silva já... Próxima Copa, não contem comigo, galera. Ó, mas o Pepe tá com 41, hein? 41, né? 41 é o Copa, pô. Ah, mas tem zagueiro. Mas é... Se me botar no gol, eu vou. É. E aí, jogador de futebol eu vejo mesmo, o cara milionário, quantos anos? 22. Eu falei... Pô, viu o Lewandowski fazendo cinco gols em oito minutos, tinha a idade de dois anos maruco que eu. Eu falei, é, tá bom. Beleza. Certo. É um minhão. Um guerreiro. Cara de velho já. Minhão. Não, e aí chega o momento também, não só de tu ver os jogadores de futebol mais novos e arrebentando, mas tu vê aquele cara, esse aí tá aposentando, ó, 38. Eu falei, o cara... Um velho. Essa lenda. Eu tô só começando. É, uma lenda do esporte. Caraca. Já não é mais com mais, já não é mais um menino. Claro que atleta sofre muito, né? Porque a janela de oportunidade é pequena, então se você não tá milionário com 25... Já um aviso, já um aviso. Todos os atletas que estão olhando esse vídeo agora, se você não tá milionário pra ganhar todo o dinheiro que você vai acumular na vida dos seus próprios... Quando você bater 28... Três filhos. Três filhos, quando você bater 28, o seu joelho vai quebrar. Vai, vai, vai. Dá um jeito aí já... Ah, mas joga o ping-pong, vai. Dá um jeitinho já de arrumar um xixizinho ali, ó, pro presidente, às vezes... Tu viu esse vídeo, tu viu esse vídeo, né? E você usar um negócio aí pra ficar... Presidente do Vitória, falando... Eu já troquei até... Até mejei já na pote dele, já. Troquei até o rio, já, já, disso aqui. Porra, mano, vai gravar isso aí, né? Tá ao vivo. O cara empurra o microfone. O quê? Sério? Ele empurra o microfone como se ele estiver soltando no tempo, né? Caraca. A urina voltando pro pinto dele. Uma merda, 30 anos. Não, mentira, é bacana. É melhor... Tá sendo os melhores anos pra mim, os 30. É o mais legal. É? Tô achando o mais legal de todos. Tem como tu desenvolver aí? Não, só um sentimento que eu tenho no meu coração. É bacana, pessoal, é bacana. É. Tu não tem mais as burrice de antes, tu era meio burro. Até os 29 tu tá meio burro ainda. Tu pensa isso em todas as idades. Não, eu tinha certeza que os vídeos eram burros. Tu pensa isso em todas as idades. Quando chega em 40, fala em 40 que eu era... Tu vai chegar em 45, vai ver esse vídeo e falar assim, como eu era imbecil. Não, mas porra, mas é uma gradação, porra. Por isso que é legal tu ter 50, mas com carinha de... Pra mim, uma coisa que mudou muito depois dos 30 anos é as pequenas coisas te fazerem muito mal. É tipo assim, meu irmão, já inventei de jantar à meia-noite. Acabou outro dia pra você, meu irmão. É mesmo? Tu tem isso? Já é? É, porra, você come ali errado, já dorme assim, já fica um refluxo aqui horrível aqui, às vezes assim, moleque. Pô, a melhor coisa pra mim é a digestão quando dorme, porque o corpo fica focado em dinheiro. É, mas tu não fica assistindo um filme que fica... É que moleque, não dá, já vai aqui pegar o estomazil já, que não tá bem. Caralho, Rominho. Caralho, Rominho é o cara do teu exemplo, ele parece que tem 30, mas ele parece que tá muito mais velho. Estomazil. Já procurei no médico, isso não é normal, não, cara. Normal, tem uma refeição meia-noite que é a ceia, porra. É, é verdade, existe isso. É, porra, tem uma refeição meia-noite que tem o nome a ceia, a ceia é meia-noite, porra. Mas de quando é essa tradição? Nossa, que é só criança que você ia. De quando é essa tradição? Do Jesus? Pois é, cara, faz tempo pra caramba, doido. E o corpo foi melhorando até lá. Caralho, mas tu acha que em... A expectativa de vida aumentou, porra. Eu durmo 11 da noite, eu durmo meia-noite. Tudo bem, não tem problema, mas... Então, mas tu quer começar a comer depois que tu dorme, cara, é mesmo? Ai, às vezes é isso. Ai, eu não pensou em comer com a nada? É, eu durmo 11 horas, aí eu vou comer meia-noite, não consigo comer. Porque eu tô do sujo, sentindo mal, não é mesmo? Não, se eu como e vou deitar logo, vem refluxo pra mim, não é maluco, porra. Se eu acabei de comer, peraí, um sanduichão, aí eu vou deitar. Com a barriga cheinha. Já pensou em pular? Pular o quê? Pular corda? Dá uns pulos, assim. Pra ver se desce. A comida desce. Não, eu deito e fico igual de boy aqui, ó. Só ruminando aqui o... Inclusive, isso não faz bem pra digestão. Não faça isso. Comer e deitar, pô. Você tem que fazer a digestão. Comer, fica ali mais umas duas horinhas e vai dormir. Tem um problema também, porque eu nunca tive problemas. Isso é um problema. Começou a ter problema depois dos 30, velho. É, porque é o seguinte, eu nunca tinha dor de cabeça, eu nunca tinha refluxo, tinha nada disso. Mano, tinha, só que tu não percebia. Então... Tava preocupado com outras coisas. Não, não é assim. O cara com uma dor assim, não, não, mas o FIFA aqui tá muito mais legal, eu nem percebi que eu tô com uma dor enorme no estômago. Continua falando e vai aqui. Não, e aí, a partir do momento que eu começo a ter de vez em quando uma dor de cabeça, que eu preciso ter um remédio pra dor de cabeça, aí isso começa a me incomodar demais. Porque eu falo, cara, sete anos atrás eu não tinha nada disso, pô. Entendeu? Quem a gente tem... Pô, eu sempre sofro com enxaqueca, eu acho que lida melhor com isso do que eu. Com certeza. Tá acostumado, né? Tá mais acostumado. Sofrimento. Cara, me lembro a época que eu mais sofri com estômago foi na Ensino Médio. Eu tinha gastrite todos os dias. Minha barriga doía muito, muito, muito. Mas também, mas também, meu irmão, eu não te conheci exatamente nessa época, mas logo depois que eu te conheci um pouquinho depois disso, meu irmão, era dor litro de Pepsi ali, meu irmão, aqui ó, jogando no computador, não sei o quê. Inclusive, tu já contou isso algumas vezes, ele até espremeu. O pano de chão sujo. O pano de chão sujo na Pepsi. Só pra não sair do Warcraft, mas jogando World of Warcraft. Não dá pra dar pause. Derramou Coca. É Pepsi aí, toma Pepsi. É, derramou a Pepsi, só coisou no cano, espremeu no copo, se distraiu, tomou a porra do copo, da Pepsi. Tomou, tomou. Só doença. É Pepsi e veja. E pó. E pó, é e pó. E lama, velho. Caraca. Cabelo. É e pó. E aí por isso, tu devia se alimentar muito mal, né? Aí eu gastei de vez no outro dia. É esquisito, né, mano? Eu gosto das vezes aqui da água sanitária. Explica, tu, como era a tua alimentação nessa época? Era péssima, realmente era péssima. Pepsima. Caralho, acabou de perder o patrocínio da Pepsi. Pô, com certeza. Tu juntou Pepsi. Eles estavam aí, ó, colocando dinheiro já. Mas o pior que eu troquei, hoje eu tomo Coca Zero. Ixi. Porque eu descobri que a Pepsi é bem mais gostosa que a Coca. Mas a Pepsi Zero é muito pior. Não chegou ainda. Não chegou. Mas aqui a Coca Zero. Mas aí tem a Pepsi Twist, que é Zero. Eu não gosto de limão. Porra, acho maravilhoso. Pepsi Twist salva bastante. Tu não gosta de limão? Numa coquinha? Não. Aí depende. Numa água com gás? Não, pra mim a Pepsi é outra coisa. A Pepsi Twist é outra coisa. É outro refrigerante. Mas se tu pegar a Pepsi normal e jogar limão, eu vou te odiar pra sempre. Ah, é? Odeio. É, não. Não é a mesma coisa. Porque tem isso, né? O sabor do artificial, por exemplo, o artificial do morango não tem nada a ver com morango, galera. De onde vocês tiraram que aquele sabor de Nesquik de morango é igual o morango, meu irmão? Vocês me iludiram a vida toda, velho. É, isso é verdade. Porque isso, inclusive, é uma coisa que eu ia trazer, que é eu, depois dos 30, comecei a comer frutas. Estou em introdução alimentar. Caralho, hein? Rominho, é o nosso bebê, gente. Gente, esse tema... Nosso bebezinho. A mulher dele tem que fazer as frutinhas cortadas pra ele, botar ele na cadeira. Esse tema é um vídeo... É, só esse tema já é um vídeo perfeito. A gente pode trazer aqui, fazer um barco de experimentando frutas. Jogando cada uma das frutas que ele acabou de conhecer. Caralho, vamos fazer isso. Vamos, vamos fazer. A gente bota o malcão aqui. Rominho, está em introdução de alimentar, galera. Várias frutinhas cortadas. Eu acho que ele ainda nem reconhece as frutas ainda. Não. Como assim? Ele chama tudo de mamão. Tudo é mamão pra ele, igual o Nenê. Ah, também, né? Mamão, velho, o melão. Ele é mamão. Não, tem que falar, ó, isso aqui é maçã, lembra? Aí ele vai, ah, maçã, é verdade. Não, mas uma coisa que abriu o meu prazer que eu realmente não sacava o quão era diferente... É, por exemplo... Rominho, se alimenta como um bebê. Porra, é o nosso quadro. Rominho, se alimenta como um bebê. Desculpa, eu não terminei o que eu ia comentar. É que no ensino médio, foi a época que eu mais me masturbava. Exi! Opa, denúncia. Pra eu não sentir a dor da gastrite. A gastrite era tão forte que eu... Resolve? Resolve, mano. É, mas peraí. Vamos abrir o perfil agora, doutor Osmar. Não queria comentar, mas... Como acabar com as suas dores. Mais dobação, galera. É, porque assim, se tu for... Resolve aqui e aqui. E aqui, que fica o saco cheio. Sabe no Alquimista, já leu Alquimista? Livro do Paulo Coelho? Olha, aí tem embasamento. Já leu? Paulo Coelho é a grande fonte, é. Ele ensina lá uma parada de tu apertar, meter a unha embaixo dessa unha aqui. Sei. Que aí é uma dor tão forte que tu esquece as outras dores. Colocava a unha no meu pau, assim. Não, aí eu trocava em vez de sentir dor, né? Eu só tinha prazer. E aí o estômago, eu esquecia a dor do estômago, mano. Durante os dois minutos. Isso, durante a aula. Sacara. Os matas com gastrite de novo, Osmar, Osmar. Na cadeia. Gastrite. É que os matas com a gastrite da porra, vocês, hein, mano? Da porra. Cara, mas era a tática que eu tinha e funcionava, bicho. Era muita dor, cara. Mas tu pensou em tomar um Omeprazol? Caraca, mano. Eu até me perdi. Não sei nem mais que ação da editar. Não, eu sei também. Tava falando fast food aí. Eu tava falando... As pequenas coisas alteram muito. Sim. Dormir em um horário ruim, tu acorda fodido. Sabe uma coisa que me pega muito hoje em dia? Mudar de posição. Qualquer coisa assim... Mano, depois dos 30... Moleque, cara. É, moleque, eu vou levantar aqui, ó. É sempre um grumido. Ah, então, isso tem. Isso é verdade. Eu comecei a perceber. Percebeu já? Eu vi que era... Tá no sofá. O sofá é muito fundo. Moleque, tu... Tá muito fundo no sofá. Vai levantar. Esse... O gemido sai junto, pô. Sai, mano. Sai de um carro assim que é mais baixo. É, cara, que bom. Eu tô achando que eu não tô tão mais assim, véi. É, é assim, ó. É porque o grito aí que te ajuda a levantar. É, caralho. É que nem no Karate, tu vai dar o... Isso. Eu tenho esse pra... Tem que vir, ó. Levantar é de boa pra mim. É cair. Não, eu vou... Não, agora eu também consigo, pô. Agora focado... São situações... Não, pera aí. Não, agora... Focado, vai ficar... É, agora tá tão fodido. Pra se levantar aí, tem que ficar focado. Não tem como forma assim. Focado. Eu não vou grudir. O joelho levanta, depois... O cara... A base, tem que ter a base. Tem que ter a base. Focado pra não grudir. Cara, eu não gemer. Eu não gemer. Eu não gemer. Moleque, troca de posição no sexo pra ti é a união, né? É as duas coisas, porque tu já troca e já com gemido, já. Tá até bom. Não tem... É, vocês conseguem dormir uma noite inteira virado pelo lado? Não, achei que só ia... Achei que ia acabar aqui. Vocês conseguem dormir? Caralho, né, cara? Tô muito pedido. É isso, vocês conseguem dormir? Depois de vocês, vocês conseguem dormir uma noite inteira? Uma noite inteira? Caraca. Do mesmo posição? Não, pô. Mas eu acho que eu nunca consegui, pô. Tu é uma... Eu sempre consegui. Tu é uma múmia? É um vampiro. Cara, é o Drácula. Escolha uma posição. Ah, o Nosferatu do caralho. O pior vampiro de todos, velho. Da minha noite, todo mundo sabe que o vampiro tá vindo. Saindo do caixão. Como é que tu dorme hoje em dia? Virado pro lado, tem um lado certo. E travesseiros? Não, calma. Tem um lado certo. Tem um lado certo pra ti, né? Não, pra todo mundo. Pra todo mundo? Tem um jeito certo. Se tu é canhoto, já é diferente. Os caras trouxeram esse jeito pra caralho. Todo mundo tem o jeito certo de dormir. Você pode estar dormindo errado. E, cara, essa porra, você vira um corte, cai no Instagram da minha mãe, ela vai assumir... Não, porque tem o jeito certo de dormir, os médicos tão falando aqui. Ó, o certo primeiro é de lado. De lado, ok. E tem que... Mas aí, esse lado, qual é a diferença? A diferença é o estômago. O estômago, ele fica pra cá. Mas ele começa a doer... É, porque tem um lado que dá mais vontade de esgotar o punho. É, porque tem um lado que dá mais vontade de esgotar o punho. É, porque tem um lado que dá mais vontade de esgotar o punho. Ó, o estômago, ele fica pro lado esquerdo. Então, se o estômago vier pra cá assim, o líquido vai dar refluxo. Ele tá pra cá. Ih, olha aí. Tem um lado certo aqui. Tem um lado que dá mais vontade de esgotar o punho. Pera aí, qual é o lado certo? O lado certo é dormir pro lado esquerdo. Como é que eu durmo? Eu durmo pra cá. Ih, olha o refluxo. Eu durmo assim, ó. Eu durmo pra cá. É o direito. É o direito. O direito é ruim. É ruim. Tem que dormir no lado esquerdo. Esquerdo. Escolha sempre esquerda. E de bruxos, bruxos não. Porque tua coluna fica tortona. Ah, é assim, né? Igual como se fosse um caindo de paraquedas. É assim, ó. Caramba, mas tu vai acordar fugindo. Acabou de jogar de paraquedas. Abraçando o travesseiro. Isso eu boto. Aqui nas pernas. Por quê? Tá de lado. É assim, ó. Ó, tu tá de lado aqui assim. Aí, se tu não abraçar o travesseiro, o teu cotovelo tá aqui assim, ó. Encostado no outro. Aí, ó, tá fio já. Então, tem que tá retinho assim, ó. É assim, é a mesma coisa joelho. É, cara, o ser humano então é uma merda pra dormir. Então, projetar do lado. Como é que isso faz a natureza pra dormir? Se tu for pesquisar, ó, a gente caga errado. Não, peraí, calma. É, pô. Outro assunto. Não, tudo bem. Mas a gente caga errado. Como é que você caga depois dos três? Caraca. O ser humano não foi feito... O ser humano acabou de cagar... O certo é você cagar com dois travesseiros. Segura aqui na casa, ó. Segurando uma tola, assim. O cara vai cagar segurando o negócio, assim. O cara pega um saco de semento e vai cagar, velho. E a posição... Não, o certo é essa posição, né? É, então, é isso que eu falei. O certo era, tipo, o vaso ser no chão. Mais pé no chão, né? E o pezinho... Não subir e quebrar a coxa aqui. É verdade. Porcelana. Aí a gente... A posição sentada não é uma posição natural pro ser humano, sabia dessa? A gente tá todo mundo errado. Por isso que quando a gente levanta... Ah! Entendi. O corpo humano foi feito pra estar ou deitado ou em pé. Olha aí. Cara, doutor Osmar. É, porque isso aqui não foi feito pra se sustentar o peso do corpo. E essa dobra aqui não é uma dobra natural, porque tu tá torcendo a coluna aqui embaixo. Tô te falando, pesquisa aí. Dá o pause, autotab. Não, dá pause não. Dá a pause no vídeo. Nada, nada. Não pausa que senão vem anúncio. É, tem isso agora. Dá a pause no pausa. Aí, se a gente não prestar atenção nessas coisas aí, quando ficar velho, aí tudo se foge, pô. Tu considera ficar velho a partir de que idade? Depende do assunto. É verdade. Lógico. Depende do assunto. A gente vai... Jogar futebol, jogar futebol. Acabou já. Tá velho já. Tá ficando velho. Inclusive, eu parei, aí ó, a Natasha engravidou, falei, galera, acabou a bola pra mim. Por quê? Porque a gente não... Não tem mais direito a diversão. Não tem mais direito a ficar doente e se machucar. Porque é só eu e ela. É verdade. E aí, a gente não tem família, não tem a rede de apoio. E aí, meu irmão, se um tá doente, o outro tem que ficar dormindo no banheiro, assim, pra não adoecer, junto. Não dá pra procurar doença, né? É. O problema. E era uma época que, meu irmão, deu duas semanas o André Sante aqui. Ai, ai, não vou, não venho mais. Na outra, o Ventura aqui. Aí eu falei, meu irmão, é questão de tempo de chegar em mim aqui, essa bola de comediência de Deus. A morte está perto de nós. Ela vai chegar. A morte está derredor. Eu nem jogo bem, porra. Aí eu vou me machucar por um negócio que eu nem sou bom. Pô, mas é um golace que tu meteu uma vez com o passe do pai aqui. Foi. O Matheus, um peito aqui, ó. Nossa, virei André Apila. Caraca, foi impressionante, porque foi um passe que ele nunca deu na vida. Dei sim, cara. E uma matada que não existe, cara. Nunca fiz aquilo. Parecia que eu era muito bom. Na caixa do Maminha. Muito bom. Matei aqui. E ainda foi gol, né? Porque podia chutar e o goleiro defender e tal. Tu sabe que o cara é ruim quando ele tem uma lembrança. Uma única lembrança feliz. Que é um dia que ele mandou ele uma redoma. Ele mandou ele uma redoma aqui assim. Não, mas eu lembro uma vez também, porque eu sou baixinho, né? E aí uma vez eu fiz gol de cabeça no mil. Irmão, pense num cara que ficou chateado. Porque era inaceitável um gol de cabeça meu. Pô, mas aí bola rasteira é ruim dele pegar, porra. É. Eu tenho uma reclamação de todos os três. Que é, eu passei a ter que conviver com o advento dos pelos de velho. Pelo de velho. Umas sobrancelhas grossonas que eu não tinha. Sabe? Ah, é. Aqui ó. A que me incomoda é que sai do ouvido. O meu não tem ainda na orelha. Sobrancelha na orelha não tem ainda. Odeio. Eu vou olhar no espelho e tem uns 4, 5 saindo aqui assim. E são os que mais dói pra tirar. É mesmo, dói? É, graças a Deus. Meu amigo dói muito. Cara, eu vou aterrar de laser pra uma porra dessa. Se aparecer em mim aí eu vou ficar desesperado. Eu vou fazer isso, pô. Eu quero ficar surdo. Mas é um laser aqui, ó. Toma-te. Tu vai no espaço laser da vida, não tem fundo de orelha. É, não tem, mano. Mas eu acho que talvez pela região não possa mesmo. Eu acho que não pode, pô. É um laser aqui dentro do cérebro, caralho. POU! Olha, tag e pinga. O quê? Nunca se depilou na vida. Cara, assim, eu vou trazer numa caseira de roda assim. Aí eu vou lá e vou lá e POU! Cara, mas assim, nada que se chama laser eu vou botar perto do meu cérebro. Não dá, não dá. Não sei que seja o neurocirurgião. POU! É só o sangue saindo pelo nariz, cara. Sabe o que a gente pode fazer? Trazer um dia aquela serinha aqui, ó. Pra todo mundo colocar no nariz. Eu vou fazer isso, tá burrando? Não, porque me incomoda pelo nariz. Mas aí tu pega aquele... Ah, eu tenho, mas cresce muito rápido. Tira o tempo. É que eu adoro muito, Rominho. Tu tá maluco, cara? É, vai pra fazer vídeo. Isso tá, mas pra fazer vídeo, tudo bem. Não tem nem aí. Ou então... Tem uma aqui, ó. É, eu corto, eu corto. Caralho, Rominho, tá... Eu penteio pra cima e corto. Não, se eu sentir que tá grossona aqui, eu tenho que tirar. Tu tira tudo? Aí daqui a pouco tem um buracão aqui. É, eu já fico já uma vez aqui. Uma fresta. Aberto aqui. Porque eu me passei. Não, mas a sobrancelha de velho me incomoda muito. Eu tô toda hora... Cara, gravei o podcast feminino aqui, pô. Tava gravando. Os caras... Aqui, ó. Toda hora, assim, ó. Tinha... O... 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 É, era, era. Era sobrancelha de velho. Começa a arrancar, né? Aí tu dá ele aqui e dá ele. Pau! Aí dói bem aqui, ó. Que isso? Coça em outro ponto. Tu nunca entende, Wosmar. A gente já comentou isso mais duas vezes. Ele não tem, cara. Ele não tem. O que que tu falou? Fala as duas. Deixa eu te entender. Tu puxa aqui e dói em outro ponto. Tu coça aqui. Sente em outro ponto, assim, uma coceirinha. É um incômodo, assim. Não, não. Isso tem, pô. É o seu nervoso de você estar com nóis, pô. Não, quanto... Tanto é que você tem um negócio aqui do pé... A acupuntura descobriu assim, pô. Você aperta aqui e você... Melhora o coração, pô. É igual... Tu não masturba e melhora o estômago? Não é bem isso que acontece, né? É exatamente assim que acontece, né? É. Tu estimula um lugar pra melhora o outro, pô. Agora, a pergunta que eu queria fazer. Vocês que ainda bebem álcool. Eu não bebo mais, tenho muitos anos. Como é a relação do álcool na vida de vocês depois dos 30? Então, mas eu tenho bebido já bem menos. Menos. Mas teve um dia ali que tu bebeu igual bebida. É horrível. Eu não lembro. É horroroso, né? É. Ficou horrível, horrível. Já não vale mais a pena. Não vale, né? Tu bota na conta. É essa a conta. Não vale mais a pena. Não vale mais a pena o álcool. Algumas calorias de alguns doces também. Tu olha um... O Osmar tá deurado com aquele negócio de gordura saturada, não tá? Todos. Todos os adesivos eu... Ele evita. Todos os adesivos que aparecem, não sei o que, alto. Já não consumo. É mesmo? Me ganhou muito. Me ganhou muito. Dói, né? Na consciência. É o nível do fumante do pulmão aí atrás. Toda a prateleira de doce de mercado eu já não passo mais na frente. Caralho. Eu preciso comer doce que não tem isso. Agora, ele vai assim e pega logo. Eu vou numa padaria que tem um bolo que não tem adesivo. Que é a mesma coisa. O problema é o adesivo. É o adesivo. Mas isso é bom. Eu acho que o efeito era esse mesmo. Evitar, você vai acabar consumindo de outra maneira. Mas na média você acaba diminuindo. Ah, tem isso também. Porque pra emagrecer tá muito mais difícil agora também. Muito mais, moleque. Por quê? Muito mais. Porque o metabolismo desacelerou. Ah, tá. Sim, sim, sim. Não, tem uma tetinha, tem a tetinha minha aqui que não está assumindo. Não, tem o pessoal que não sai mais. Uma galera aqui assim que não sai mais. Cara, tu postou um vídeo no Instagram. Usa o campeão. Trinta anos eu uso campeão. Primeiro especial. E tu vê aqui, ó. Eu tô seco doido. É. Mas assim, ali eu tava muito magro. Não, não, sim. Aquela época a gente não tinha emprego, não era? A gente passava fome um pouco. Tinha, ó. Acho que é um pouquinho mesmo. Era a carência material de nutriente. Carência de nutrição mesmo. E aí, como eu não bebo faz tempo, mas várias vezes, durante a paternidade ali, né, e uma fase mais bebê da minha filha, eu tava estragado pela rotina mesmo, que é difícil. E eu pensei, cara, ainda bem que eu não tô de ressaca, meu amigo. Porque eu só tô fazendo, cuidando aqui da criança, pervendo uns negócios. E eu tô de ressaca. Pervendo a criança aqui. E eu tô de ressaca, meu amigo. Isso aqui ia ficar cinco vezes mais difícil e pior, velho. Cara, mas é hoje, com o 36, que eu me arrependo de não ter... Bebido lá atrás? De não ter parado com academia, com alguns alimentos, desde cedo, mano. Ah. Eu lembro que a gente, logo que a gente começou a ir pra na rede, eu e o Vitor, a gente tinha 20 e o homem tinha 18. Aí a gente tinha aquela academia, que ficava lá do ladão, não, não, mano. E eu ia bastante e simplesmente um dia eu parei de ir. E eu, 20 aninho, nem precisava ir, pô. Nem precisava ir. Hoje em dia eu me arrependo. Era pra ter parado nunca, pô. É verdade. É porque naquela época também tu fazia outras atividades. Tu jogava a bola com mais frequência, essas coisas todas, né? Ah, a bola não é a mesma coisa. Mas não. É outra coisa, né? Uma coisa é... Uma hora na semana. É, e é, e é... Seis dias no computador. Seguido. Seis dias. É verdade. Aí eu saí de casa, vou jogar a bola uma horinha. Batendo punheta no estômago, seis dias. E o certo na época era o computador. Você ia deitar e coisa... É. Ia sentado e na mesma posição. Botar o laptop aqui em cima, assim. Quando deitar... Já ajuda o estômago que tá doendo. Já é quentinho aqui, ó. Já derrete a gordura. Mamou no teclado, tomou no pó. Se você não chegou ainda nos 30 anos, evite. Evite. Calma aí, que essa frase é esquisita. Brincadeira, não vai chegar, galera. Vai passar, hein? Chega, vai passar. Tenta chegar bem. Vai passar. Tenta chegar bem. Os 40... Os 40 é o novo 30, né? É verdade. Eu concordo também. Tem isso, né? É, porra. Porque tem até... Pô, rapidinho. Vamos ver os velhos lá. Rapidinho. Do Silvio Santos. Eu ia falar isso agora. Caraca, os vídeos dos caras velhos. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 24 horas. Ah, isso é muito bom. Esse vídeo é impressionante. Bota aqui, bota aqui, ó. Bota aqui. Não precisa botar o áudio, porque pode coisar. Mas bota a cara da pessoa e a idade que a gente falou. Pô, jovem, porra. É, impressionante, moleque. E todo mundo, nossa, nossa, que homenzão. E um cara velhão, assim, claramente contador há 45 anos, velho. Um cara, assim, muito de escritório. Fica aí, quando você for comer besteira. Não coma besteira, coma coisas saudáveis. Porque o corpo... Esse aí é o jeito que eu penso. O corpo sempre... Tu sempre paga de algum jeito. Ah, a comida é ruim é 10 conto, a boa é 20 conto. Esses 10 reais que tu economiza, tu vai gastar lá na frente. É, verdade. Tu vai gastar lá na frente, ou com remédio, ou com gordura acumulada no corpo, ou com coisa ruim na tua mente. Por isso que tu... Tu sempre paga, tu sempre paga. Tu sai da academia e fala o quê? Toda comida custa 50 reais. Toda comida custa 50 reais. Ou ela custa 10 em dinheiro e 40 em saúde, ou ela custa 10 em 50 em dinheiro. Caralho, é uma grande filosofia essa. É isso, mano. Essa aqui a gente me ganhou demais. É isso. Por isso que quando eu olho uma saída da academia, ele fala o quê? De hoje tá pago. Tá pago, certeza. Porque eu tô pagando pelos 40 que eu não paguei na comida merda que eu comi. Chegamos novamente, debatemos sobre o nosso assunto e chegamos a zero conclusões. Zero conclusões, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é muito importante pra esse quadro a opinião de vocês. Por favor. A gente quer saber em que momento você se identificou, você discordou e próximos assuntos que a gente pode debater aqui, os assuntos mais ranqueados aqui, aí vai virar no próximo vídeo. Precisamos de pauta. Precisamos de pauta. Exatamente. Para o mais, esse arrago tá me dando uma gastrite danada, hein, galera? Ih, eu vou ajudar. Quer uma ajudinha, Vitor? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri